Espanca, nego Bota a mão pro hotel geral Vou, 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 vou Faz o que cês querem ver, sangue Faz o que cês querem ver, sangue Faz o que vocês vão ver, sangue Prazer a rima boa, sabe, eu me garanto Tô batendo nesse cara, meu mano, vou te deixar aqui em prantos A base, meu pai, não vai fazendo aqui no FIFO Pois a base é Jequiti, tô batendo aqui Ah, mas eu cheguei até travar A base é Jequiti, mas cê sabe que aqui é Jaquitá Até porque não vi, cê sabe que eu me garanto Já que você tá aqui, já que tô te espancando Você não tá entendendo nada do que eu faço Rima boa, meu pai, mano, te deixando só em pedaço Pois, pedaço humano, cê já foi E mano pra caralho, cê nunca que vai ganhar Rima muito boa, construindo um freestyle Vem DJ, vira Vai, 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 família Vamos, 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 vamos Vamos que vamos Vai, vai, vai Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Digam hip, hip, hip Se você ama essa cultura como eu amo essa cultura Digam hip, hip, hip Pelo contrário, não vou ficar em pranto Cê sabe, é rima boa E essa semente hoje eu canto Então, cê sabe, né mano É tipo anedota Sua rima, mano Isso aqui você não nota Sabe, a verdade O mica escancara Primeiro palhaço que dá risada Da própria cara Aê, cê sabe mano Faltou disciplina Chegou aqui rimando Nem terminou a rima Falou pouco, falou bosta Falou pouco, falou bosta Cê sabe, no ataque Fala bosta na resposta É como sempre É só isso que você faz Porque ganhando um mica Você nunca foi capaz E tá se achando até sagaz De braço cruzado Na moral, agora O x-punk era improvisado Viu? E mata ele E o que cês querem ver? Sangue E o que cês querem ver? Sangue E o que cês querem ver? Sangue 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 É dar os peão junto Mas o que é diferente Pode crer É como dizem Você sabe Batalha não é rolê Agora o bagulho é mais a sério Cês sabe Eu te amasso Né moleque Esse aqui que é o critério E não vai ter mistério Cês sabe Né mano Que agora eu vou falando Na rima Cê tá fanguando Mano Cês sabe Que eu falo Na moral Fica batendo no cara Só mais um dia normal Porque cês sabe Que é de praxe Agora rima Porra Faz favor Sai caçando Espero que ache Porque até agora Cê não achou Cês sabe Mano Com por sempre Na batalha Cê mostrou Até agora Deve tá Procurando Cabisbaixo E ele sai Olhando Cê tá ligado Mano Que você tá muito leito Sai cabisbaixo Olhando Falando Cala aí Cadê meu talento Mata ele Mata ele E mata ele Mata ele Referência interiorana Cê sabe Que aqui Eu sou verdadeiro Ele se acha O pico Eu te tiro Do picadeiro Já era E mana Que mano Sou no garoto Que é palhaço Meu passo Aqui eu faço Circo Pega fogo Mas cê Sabe Meu passo Aqui cê é garoto E com seu corpo Hoje eu faço Malabares Até porque Tá lento Aqui Cê não obteve Por isso Que o seu corpo Hoje se falha Pelos ares Cê sabe Que cê não compete Fazendo a rima Boa Cê sabe Que é compreensível Batendo nesse cara Cê não ajusta Porque comparar eu E você Meu parça Cê sabe Não dá nível Até porque Meu parça Eu te falo Como é que é Cê se acha Pra caralho Mas não chega No meu pé Que isso Vocês ouviram Certo Quem gostou Da rima Do Mica Faz barulho Quem gostou Das rima Do Caldas Faz barulho Ei rapaziada Cês me ajudam Por favor Sem maldade De novo Quem gostou Das rima Do Mica Faz barulho Quem gostou Das rima Do Caldas Faz barulho Mica tá na prova Tchau 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 Tchau